Há 66 milhões de anos, o nosso mundo era dominado por criaturas incríveis. Os dinossauros. Diversas criaturas andavam pelo nosso planeta nessa época. No final do período jurássico, havia predadores extremamente perigosos em todo o planeta. Em meio a uma batalha de predadores, uma poderosa explosão no espaço iniciava a contagem regressiva da extinção das criaturas mais temidas do mundo. Após 160 milhões de anos, o reinado dos dinossauros chegava ao fim. Uma rocha enorme se deslocava em direção à Terra, com mais de 17 quilômetros de diâmetro e 2,6 toneladas por metro cúbico. A enorme massa desse fragmento é apenas parte da ameaça. A outra parte é a velocidade. Conforme ele se aproxima do planeta, a atração gravitacional da Terra aumenta e o asteroide acelera, chegando a 72 mil quilômetros por hora. Após rasgar a atmosfera, uma enorme bola de fogo sobrevoo o Oceano Atlântico em direção ao México. A dezenove mil e quinhentos graus, ele brilha mais do que um milhão de sóis. Uma força brutal e explosiva de 10 milhões de megatons, superior a todas as armas nucleares já construídas, atinge diretamente o Golfo do México. Em uma fração de segundos, o asteroide inteiro se funde ao planeta. A quase 800 quilômetros do ponto de impacto, a temperatura do ar atinge 315 graus, sugando cada gota de umidade da vegetação e varrendo tudo pela frente até não sobrar nada. Esse impacto deixou uma cicatriz enorme no nosso planeta, a cratera de Tikshulub, que está soterrada debaixo da península de Yucatán, no México. A cratera tem mais de 180 quilômetros de diâmetro, tornando-se uma das maiores estruturas de impactos do mundo. No entanto, uma recente descoberta mostra outro antigo impacto que aconteceu há 66 milhões de anos, próximo da extinção dos dinossauros. Essa colisão gerou uma enorme cratera que estava até então escondida abaixo de 400 metros de profundidade do mar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Musato, e hoje eu irei te mostrar uma descoberta de uma enorme cratera com mais de 8 quilômetros de diâmetro, que, segundo estudos, pode ter causado um impacto mil vezes maior do que observado na erupção do vulcão Tonga. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos de curiosidades, mistérios e histórias, venha aqui embaixo e já se inscreve. Fazendo isso, você passará a receber os nossos vídeos que são postados toda semana. A descoberta de uma cratera gigante no oeste da África levanta novas questões sobre o que ocorreu no dia do impacto que dizimou os dinossauros e criou a famosa cratera de Chicxulubi. Recentemente descoberta e revelada, a cratera Nadir, como é chamada, tem mais de 8 mil quilômetros de diâmetro e fica a 400 quilômetros da costa de Guiné e 400 metros abaixo do mar. Sua idade estimada é parecida com a cratera de Chicxulubi, o que traz a possibilidade de que as duas estejam relacionadas de alguma forma, como, por exemplo, a sugestão de que ambas se formaram após o impacto de fragmentos de um mesmo asteroide. Provavelmente, a cratera de Nadir foi formada pela colisão de um asteroide de aproximadamente 0,5 quilômetros de diâmetro, enquanto a que criou a Chicxulubi tinha 12 quilômetros. O asteroide descontrolado que caiu no Golfo do México desencadeou tremores de tsunamis e tempestade de fogo, levando a Terra em um esfriamento profundo, devastando toda a vida através do choque climático e do impacto. Já o asteroide que pode ter gerado a cratera de Nadir não era tão grande, mas também gerou um forte impacto no planeta. As simulações feitas pelos cientistas sugerem que essa cratera foi feita pela colisão de uma rocha de 400 metros de largura. Parece até inofensivo, não é? Mas um impacto desse tamanho teria a capacidade de gerar um tsunami com mais de 1 quilômetro de altura. Além disso, o impacto geraria um terremoto de 6,5 ou mais. Para se ter uma ideia, a energia liberada de tal impacto teria sido aproximadamente mil vezes maior a do que observamos na erupção do vulcão Tonga. A cratera recém revelada e descoberta foi identificada por cientistas da Universidade dos Estados Unidos. Isso enquanto analisava dados de pesquisas sísmicas. A equipe de cientistas está sendo cautelosa em vincular a cratera de Tikshulub e Nadir. Mas com base a análises e fósseis encontrados próximos à cratera de Nadir, mostra uma idade muito semelhante à de Tikshulub. Sendo assim, esse tipo de estudo confirmaria de uma vez por todas de que a cratera de Nadir realmente foi ocasionada por um asteroide. Isso responderia às seguintes perguntas. O Tikshulub era um asteroide duplo em que o menor orbitava o maior? Ou, no dia da extinção dos dinossauros, um enorme fragmento de rocha se desprendeu na atmosfera e criou a segunda cratera que hoje é conhecida como a cratera de Nadir? Essas são apenas algumas perguntas que em breve serão respondidas. Mas e você? Conte-nos aqui nos comentários a sua opinião. Será que o mesmo asteroide foi responsável por criar duas crateras? Ou melhor, será que estamos sujeitos a sermos atingidos por uma colisão desse tamanho? Se isso um dia acontecer, provavelmente seríamos extintos assim como foi com os dinossauros. Mas, deixe aqui embaixo a sua opinião. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho